Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, alunos! Uma excelente noite para todos. Quem nos fala aqui é o Carlos. Estamos aqui para mais uma análise de mercado com probabilidades para o futuro. Pessoal, que dia, hein? Dia fantástico! Quarto dia aqui no presencial. A turma toda com a meta feita. A turma aí ganhando confiança nos trades. A turma aí adquirindo conhecimento. Como eu sempre digo, conhecimento é libertador. Conhecimento nunca é demais. Invista em conhecer, pessoal, o que você está fazendo. Seja day trade, swing trade e seja o melhor nele. O pessoal da sala VIP também hoje brincou de fazer grana. Então, foi um dia top. Beleza? Então, amanhã aí estamos indo aí para o nosso quinto dia aqui do presencial em São Paulo. Então, a gente vai estar aí fechando a nossa semana com chave de ouro, não devolvendo nada para o mercado. O pessoal da sala VIP também fechando aí a semana positivo, fechando aí com dinheiro no bolso. Vai pegar uma parte desse dinheiro e vai colocar aí para queimar, caso seja o dia do loja. Você vai devolver uma parte do lucro para o mercado. Se não se sentir confortável, nem opere amanhã. Aqui não tem terror psicológico, tá, pessoal? É um dia como qualquer outro. Você sabendo o que está fazendo, basta clicar aí na hora certa, no momento certo, e você vai ter aí o seu resultado no final do pregão. Beleza? Já falei demais para o vídeo não ficar tão longo. Estamos aqui. Eu vou dar uma pincelada no que aconteceu hoje, no que rolou aqui no nosso trade, tá, pessoal? No dia de hoje. Mini índice, a gente já tinha feito ontem aí o vídeo de análise, ó, máxima, mínima, região de 50%. E olha onde o preço abriu. O preço abriu na região de 50%. Trabalhou aqui nessa região, certo? Abaixo dessa LT e logo em seguida ele não conseguiu renovar o fundo. E aqui ele formou um W, que a gente sempre fala, ó. Junto com o gap. Tá aqui, ó. Tô desenhando pra você. Perna 1, perna 2, perna 3. Houve uma confluência a mais aqui. Rompimento de short, ó. Olha lá que movimento lindo. Pronto. Rompeu, voltou a retestar, não renovou o fundo, fundo duplo. Então, tome e compre. Olha que compra linda, pessoal. 1.400 pontos só nessa subida. Rompeu, testou a máxima, voltou a retestar a LT. Compra de novo. Rompeu outra short aqui, ó. Lembrando que a primeira é 1.400 pontos. E a segunda aí, ó. Eita, mais 1.400 pontos pra cima. Por quê? Nós sabíamos que ia dar esse tanto de ponto. Porque houve essa confluência, ó. Essa mesma pernada. A bandeirinha linda aqui em cima da LT. Região de 50%. Então, o preço, ó. Que fez essa perna 1. Olha lá. Duplicar a mesma perna. E olha onde foi o alvo. Eita! É só sorte, né? Olha aí, ó. Beleza? Então, tranquilo. Um tradezinho aí fácil de 2.800 pontos aí. Pra quem acreditou, pra quem confiou aí no nosso operacional. Então, não tem nada o que falar mais, tá, pessoal? Então, aqui no dólar também, outra coisa importante. O preço abriu abaixo dos 50. Abaixo dos 50 é o quê? Abaixo dos 50, eu digo sempre o quê? Venda! E olha o que aconteceu. Simples, fácil e rápido. Por quê? O simples funciona todos os dias. Bateu lá, ó. 35 pontos somente na queda. Logo em seguida, rompimento de short. Voltou pra retestar, ó. Pou! Olha aí que coisa linda. Na primeira entrada, mais 23. Na segunda entrada, 41. E no topo, 44. E já isso já era 11 e 22 da manhã. Pra que mais? Todo dia um pouco. E além do mais, a gente tinha visto essa xícara antes de acontecer. Eu vou apagar pra você ver. Olha o que que aconteceu. A alça da xícara. Fundo mais alto. Pou! 42 pontos simples, fácil e rápido. Beleza? Ah, mas depois que o gráfico tá parado, é mole. Pois é. É mole, sim. Mole ainda se você assistiu o vídeo de ontem e viu o que a gente falou pro dia de hoje. Futuro. Beleza? Analisar o gráfico parado, como vocês dizem, é mole. Mas com probabilidade. Pro futuro aí, meu irmão. Já não é pra qualquer um. Beleza? Exige tempo de tela. Exige aí uma boa leitura do gráfico. Uma boa leitura do price section. Beleza? Desde já você que tá chegando aí pela primeira vez. Deixa aquele like, dá aquela moral. Sei que você vai visualizar o vídeo. Em troca, eu te peço aquele joinha. Ou até mesmo, se inscreva no canal pra que aí dá aquela fortalecida, pro que o YouTube possa compartilhar com outras pessoas. Show! Então, bora pra cima, porque tem como. Vamos lá pra mais uma análise de probabilidade pro futuro. Lembrando que a gente se baseia no passado. E com isso, nós tiramos o aproveito aí pra nossas análises de probabilidade. Aqui no fundo, você já sabe. Eu não explico o operacional, tá, pessoal? É somente... O canal foi criado aí só pra te ajudar com a confluência a mais. Mostrando que o simples funciona. Eu boto a máxima linha verde, mínima linha vermelha. Essa tá sobrando. E eu vou pegar a minha fibo independente e independente se é topo ou é no fundo. Eu vou colocar de uma extremidade a outra. Não precisa ser certinho. Eu vou botar a minha linha de 50% ali no meio. Beleza? Tranquilo. Amanhã, antes de o mercado abrir, você vem aqui em ferramentas. Previsão do ajuste. Você vai ver aqui, ó. 105,710. Aí eu clico na linha azul. Vou aqui em posição. 105,710. Ok? Amanhã, antes de o mercado abrir, você vai ali conferir se o ajuste tá ali mesmo. Hoje não tá interessante. Tá ali no fechamento do pregão. Vamos lá? Mini dólar. Mesma coisa. Máxima. Eu vou pegar uma linha verde. Vou colocar aqui nesse topo. Espessura 2. E no fundo, eu vou colocar a minha linha vermelha. Que é o suporte, tá, pessoal? Fundo tá mais ou menos aqui nesse can do 165. Ali eu vou colocar a vermelha. Ah, mas já tem uma linha vermelha ali. Não. Aquela linha vermelha é do dia anterior. Não foi violada. Então, ela vai continuar ali como suporte. Beleza? Fíbulo na extremidade e a outra também. Desta mínima até a máxima. Região de 50%. Minha linha amarela. Tiro a fibo fora. Ajuste. Mesma coisa amanhã. Ferramenta. Previsão do ajuste. 5.325. 5.325. 10. Show! Também não tá interessante porque tá no fechamento do preço. Vou dar uma encolhida aqui. Vou pegar esta LT do dia anterior da máxima e vou colocá-la caindo aqui no topo da máxima do gráfico de hoje. Essa de baixo, ela vem lá de trás, aquele canal que a gente vem falando aí, que tá estilo bandeira. Ela pode cair também pra ir lá embaixo. Sim. Beleza? Show do milhão. Agora, vamos lá pra nossas confluências. Posso pegar uma LT. Colocar aqui da mínima. Passando nesse fundo aqui. Deixando a última vela. Rompendo. Proposital, tá? Beleza. Já vou começar no dólar, como eu já estou aqui. Caso você queira trabalhar com o canal, fica à vontade. Aqui eu tô vendo um formato de ombro, cabeça a ombro, tá, pessoal? No dólar, ó. Beleza? Meio desengonçado, mas com rompimento aqui no final, no último suspiro aí do mercado. Veio aqui embaixo. Fechou no doji debaixo dos 50%. Caso o preço queira ir pra baixo, é só ele abrir perdendo essa LT e perdendo um ajuste. Que aí ele desce. O alvo dele seria ou essa LT de baixo ou até mesmo a linha vermelha. Caso ele queira ir pra cima, é só ele abrir acima dos 50% pra vir testar aqui. Região de topo dessa LT que eu coloquei caindo do dia anterior. Beleza? Se ele abrir com o guepom embaixo da máxima, é venda. Se ele abrir com o guepom embaixo, em cima da mínima, é compra. Abaixo da mínima, é venda. Em cima da máxima, é compra. Ah, mas sem mimimi. Somente isso simples funciona todos os dias. Mini índice. Posso pegar uma LT, colocar aqui da mínima, passando nesse fundo, posso. Posso pegar uma LT vindo lá do topo da máxima, caindo nesse topo, posso. Posso pegar uma outra LT desse topo aqui da 166, caindo nesse topo aqui, posso. Beleza. Ah, mas eu tô vendo uma bandeira aqui de baixa no índice. Posso pegar da 260, uma LTzinha, posso. Posso fazer um estilo bandeira? Posso. Posso pegar o mastro, que é esse topo da 253? Posso. Então, eu tô vendo uma bandeira aí. Caso o preço queira ir pra baixo, ele lembrando que ele está abaixo dos 50% e no preço justo do ajuste. Se ele quiser vir pra baixo, é só ele abrir perdendo essa linha aqui debaixo dessa bandeirinha, rompendo esta LT, que o alvo dele é a mínima. Beleza. Você vai pegar o melhor ponto aí de entrada e só clicar e correr pro abraço. Beleza. Caso ele abra já em cima da mínima, ele volta pra testar essa LT ou quem sabe o ajuste dando compra. Abaixo da linha vermelha é só venda. Acima do 50%, rompendo esta LT, é compra. Espere ele confirmar o movimento, fechando aqui acima do 50. O alvo é o topo. Abaixo do topo, é só vender. Pra buscar LT ou 50 e acima da máxima é compra. Enquanto ele estiver acima aqui da máxima, é compra. Caso ele volte pra baixo, é só venda. Nada além disso, porque o Simples vai te pagar todos os dias dentro da tua disciplina e paciência. Beleza, pessoal? Não esqueça daquela moral, aquele joinha, compartilha e vamos pra cima porque tem como. Que amanhã você vem aí e tem um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de ganho. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.